Já estamos de volta e com as homenagens dos famosos ao cantor Christian, da ex-dupla com Ralf. Christian iria fazer um transplante de rim em outubro, mas não resistiu a uma infecção generalizada. Fabiola, Raiper e Keila Jiménez. Podem se sentar, meninas. Sejam muito bem-vindas. Nesta semana, o Brasil se despediu de um dos sertanejos mais queridos do país. Christian, que fazia dupla com Ralf, morreu aos 67 anos de idade. Deles, 60 dedicados à música. É muito triste. Para mim foi uma perda muito grande. Nós dois, só nós dois, então perdi meu pai, minha mãe e restava o meu irmão. Christian era adorado no meio artístico. Muitos famosos prestaram homenagens ao amigo. Fábio Júnior, Luciano Camargo. Um cantor fenomenal. Ele se tornou o maior sucesso nesse Brasil. Na manhã da última quarta-feira, Christian passou mal em casa. Foi levado às pressas de helicóptero ao hospital. Mas não resistiu. Em fevereiro, Christian foi diagnosticado com rim policístico. Ele conversou com o Domingo Espetacular há um mês. O meu rim estava com 11% só funcionando. 100% e estava 11% funcionando. Aí marcou para o duro o meu transplante. A doadora do rim seria a própria esposa, Kei Vieira. Por isso que eu casei com ela. Eu sabia que um dia eu precisava um pedacinho dela. Christian e Ralf tiveram uma parceria que durou 40 anos. A dupla emplacou sucesso atrás de sucesso. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem. Te buscar. Mas em 2021, os dois decidiram se separar. Os irmãos não se viam há quatro anos. Ralf não conseguiu se despedir de Christian. Você viu que vários famosos fizeram homenagem para ele, né? Lamentaram a partida dele. O cara era muito legal, todo mundo gostava dele ali, do meio artístico, né? Compôs várias coisas legais, né? Na música sertaneja, tinha uma importância, né? Uma relevância, como disse o Zezé de Camargo. É verdade. Teve famoso que foi parar atrás das grades. E a homenagem especial do Roupa Nova a Paulinho, o cantor que morreu há quatro anos. E ainda, o sertanejo Marrone, que perdeu parte da visão por causa de uma doença. Agora a gente vai falar do drama que o Marrone está enfrentando. Ele foi diagnosticado com glaucoma avançado nos dois olhos e passou por uma cirurgia de urgência em um hospital de Goiânia. Marrone perdeu parte de uma visão. O médico que operou o cantor falou com a gente. Apesar de não ter cura, a doença é controlável. Felizmente, ele ainda nos procurou numa hora adequada, porque a visão central não foi perdida. Marrone já teve alta e está em casa. Ele vai precisar fazer acompanhamento com os médicos. Mesmo depois da cirurgia, o glaucoma pode voltar a progredir. Você sabe que agora o Marrone vai ter que fazer exame toda hora, porque essa questão do glaucoma pode voltar e ele pode perder mais visão ainda. Não é que está resolvido. Ele tem que controlar para sempre. O show do Roupa Nova é sempre emocionante. Mas esse aqui foi ainda mais especial. A banda exibiu um holograma no palco com a imagem do vocalista Paulinho, que morreu há quatro anos vítima da Covid. Parecia que ele estava ali mesmo, cantando junto. A tecnologia usada foi uma projeção de LED que se assemelhava ao Paulinho. Lindo, né, meninas? Eu acho que ficou muito legal. Ficou perfeito ali, né? Ficou lindo? Eu tenho uma sugestão. Quando a Keila tirar férias, vocês não colocam um holograma dela aqui, ó, do meu lado? Eu tinha certeza. Vou mandar um holograma meu lá na sua casa, de noite. Justin Timberlake foi parar atrás das grades. O cantor foi preso por dirigir bêbado em Nova York, nos Estados Unidos. O vídeo de segurança mostra o carro de Justin Timberlake num bairro tranquilo da cidade. Era madrugada. A rua estava deserta. Momentos depois, ele foi parado pela polícia. A imagem mostra o cantor com os olhos vermelhos, a aparência cansada. A foto foi tirada assim que ele deu entrada, algemado na delegacia. Justin Timberlake passou a noite bebendo com amigos em um bar deste hotel. Passava de meia-noite quando ele deixou o local sozinho. Os policiais que abordaram Justin disseram que ele ultrapassou o sinal vermelho, mudou de faixa sem dar seta e não conseguia ficar de pé só com uma perna. Mas se recusou a fazer o bafômetro. Justin foi processado e liberado sem pagar fiança. O julgamento está marcado para o final de julho. Você sabe que depois que ele foi preso, os ingressos do show dele encalharam. Mas ele sempre foi meio rebelde esse cara. Totalmente. Voltamos e com o Giro dos Famosos. O cantor Leonardo fala pela primeira vez sobre o namoro do filho dele com Bruna Marquezine. Será que ele aprovou a nova nora? E em seguida tem a Grande Conquista 2 e o Câmara Record com o Roberto Cabrini. O Leonardo fez um chonzaço lá em Brasília. E a Sabrina Albert aproveitou para descobrir o que todo mundo quer saber. O que você está achando da sua nova nora, Bruna Marquezine? Pera! Já já o futuro vovô vai abrir o jogo. Mas calma que esse netinho não tem nada a ver com a Bruna e o João Guilherme. É o terceiro filho da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe. O netinho vai se chamar José Leonardo, em homenagem ao vovô. Esse dia eu chorei de alegria. E eu nunca tinha chorado de alegria. Foi tão, foi tão assim, forte. Duas vezes, pá, Bruna, foi incontrolável. O cantor está viajando pelo Brasil com o show Cabaré, ao lado de Bruna e Marrone. Antes, Leonardo dividia o projeto com o Eduardo Costa. E foi um período cheio de polêmicas. Tem chance de ter uma parceria aí com o Eduardo Costa? Não, não. O Eduardo, a nossa época passou. Leonardo não quer mais saber de tretas. Só pensa em cantar e curtir a família. E por falar nisso, a gente quer saber do namoro do João Guilherme e da Bruna Marquezine, né? Claro. O casal está sempre grudado. Mas o primeiro flagrante com beijão foi há poucos dias. Eu estou achando ótimo. Eu nem sonhava em nem conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine. Agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus, né? Com certeza. Está aprovada? Está aprovadíssima. Olha, ele falou que a Bruna Marquezine como nora é presente de Deus. É um povo de exagero, né? O Leonardo é uma figura, né? Atenção, atenção! A Isis Valverde tem um recadinho para todo mundo. Gente, isso é gente quieto. Atriz está brava com os fofoqueiros de plantão. Sim! Tudo porque o pessoal está dizendo que ela e o noivo, Marcos Boaz, estariam numa crise. E teriam até deletado fotos juntos nas redes sociais. Está chato já. A gente não passa foto juntos porque a gente está vivendo. O que será que está rolando, Venenosas? Ai, Keyla, tão discreta a Isis Valverde, né? Na vida pessoal, ela é tão reservada. Para, né? É verdade? Aham. Aqui não. A Luana Piovani está feliz da vida. Que delícia. Pois é, menina. Não foi dessa vez que o processo veio. Algumas semanas, a Lu disse que o ex, dado do Alabela, batia na mãe. Sim! Aí a Pepita disse que processaria Luana Piovani por difamação. Não deu. O motivo é simples. Pepita não compareceu à audiência. É isso aí, meu povo. Será que a Pepita esqueceu? Olha, se ela esqueceu ou não, não sei. Só que tem uma coisa para dizer. Esses famosos adoram fazer a justiça perder tempo com bobagem, né? É isso. Aí depois nem aparece aí na audiência. Carlos Alberto Silva, mais conhecido como Carlinhos Mendigo, foi preso nessa semana por falta de pagamento de pensão alimentícia. E a dívida? Eu esqueci. Esqueci. O humorista de 44 anos deve quase 250 mil reais ao filho, Arthur, de 12 anos, que teve com a ex-bailarina Aline Hawke. Ele estava foragido desde 2022. Na época, a polícia tentou localizá-lo, mas ele tinha o hábito de mudar frequentemente de casa para confundir as autoridades. Nessa semana, foi denunciado, preso e encaminhado ao centro de detenção provisória, na Grande São Paulo. Carlinhos passou por uma audiência de custódia, não pagou o valor e permanece preso até a justiça analisar o caso dele.